Música Passe redondo, medido Ele vai cruzar Pode ser Música Música Lindo chute Jogo começa a chutar Que vantagem importante no comecinho Isso pode destruir a tática do adversário Olha que beleza de gol Olha o replay desse gol 1 a 0 até agora Música Tá muito pra acabar o primeiro tempo E essa é a chamada Blitz, hein Essa pode entrar Acabou Olha o replay desse gol Olha o replay desse gol Que coisa linda, Eric Vamos lá, cruza de uma vez Pode cruzar ou tentar invadir a área Tá bom Foi bom marcar outro gol Nem precisava Mas deixa ele se divertir Pegou bem na bola A festa tá linda por aqui Olha que beleza de gol Olha o replay desse gol Um gol que simboliza o futebol Que coisa linda, Eric O torcedor agita a camisa Tenta levar o time Mateu de trezeiro Fez um horário Sem chance pro goleiro Responde E aí a tentativa Vai batida Que categoria, né Bateu de trezeiro Fez um horário Sem chance pro goleiro Tentativa de passe 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 Que churroso Que churroso É o segundo gol dele no jogo Tá dando muito trabalho pra defesa Olha o replay desse gol Defesa precisa de atenção Deca Olha a cabeçada E eles vai ter um de novo A torcida comemora A torcida comemora Vibra muito com esse gol A rapidez é fundamental do futebol de hoje Gol maravilhoso, hein Olha o replay desse gol Olha o Denis Max Boa sorte Que categoria Matou de trezeiro Fez um horário Sem chance pro goleiro Tentou uma bola por cima Tentou uma bola por cima Grande espertador para o jogo Que conseguiu esse empate É o gol da reação Eles empatam a partida E vão atrás da virada Ele treinou muito pra isso Eles empatam e ainda podem sonhar com mais Parecia que eles iam ganhar com este jogo Mas eles permitiram a reação do adversário E agora tem que se contentar com o empate Lima Demorou, 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 mas saiu o placar Finalmente saiu do zero Finalmente sai o primeiro gol do jogo O que você tem a dizer agora Olha o replay desse gol O que você tem a dizer agora O que você tem a dizer agora O que você tem a dizer agora Obrigado.